A gente vai especificamente agora para regiões aqui de São Paulo, cidades da região de São Paulo, São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, está aí adotando lockdown a partir de hoje. Em alguns municípios, os hospitais estão perto do colapso. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo. Ele já aparece aqui na tela para que você nos acompanhe. Agora, 8 horas e 4 minutos. Prefeito, muito bom dia. Primeiro, eu gostaria de saber se o senhor nos ouve bem. Muito bom dia. Um abraço a todos. Prazer em falar com vocês. Prefeito, primeiramente, qual é a situação? Gostaria que o senhor atualizasse a gente da situação dos hospitais e das taxas de ocupação de contágio, inclusive também aí na cidade. Bom, primeiro gostaria de mencionar que São José do Rio Preto, ela é uma cidade líder aqui na região. São 102 municípios que compõem a diretoria de saúde na região. Só São José do Rio Preto, nós temos 750 leitos de UTI e enfermagem. O HD, que é um dos maiores hospitais públicos de São Paulo, só perde para o oceano das clínicas da capital, está totalmente esgotado. Todos os hospitais, as unidades de saúde e, da mesma forma, os municípios da região. Há um esgotamento, tanto físico por parte dos profissionais, quanto a ocupação de leitos. Se alguém chegar hoje aqui em São José do Rio Preto, cidade que lidera essa região, e procurar um leito, tanto em hospitais particulares, com convênios, ou hospitais públicos, não encontrará leito disponível imediatamente. É esta situação que nós estamos vivendo, daí a preocupação e temos que tomar medidas mais restritivas. E quando o senhor fala em lockdown, seria o que exatamente? Uma medida muito mais restritiva do que está ocorrendo na capital, por exemplo, que está com medidas de restrição, porém alguns serviços permanecem abertos. Qual é o plano na cidade e em quanto tempo vocês esperam ver resultados? Bom, o decreto passa a vigorar, já passou a vigorar a partir de zero hora deste dia. Nós vamos até o dia 31, mas dividido esse decreto em dois momentos. O primeiro momento mais restritivo. Neste momento não há circulação de transporte coletivo. Os supermercados e hipermercados vão atender apenas pelo sistema delivery. Só podem sair de casa as pessoas que trabalharem em serviços essenciais, especialmente na saúde, ou em outros casos emergenciais. Essa é uma forma que nós estamos buscando, uma vez que todo o sistema de saúde, todas as autoridades da saúde nos indicam que esgotaram-se todas as formas. Não tem mais possibilidade de abertura de leitos. Não temos remédio e a vacina está em uma escala realmente que não é a desejável. Precisamos realmente vacinar as pessoas. Enquanto isso não ocorre, nós temos que tomar essa medida drástica, porque só o isolamento pode contribuir neste momento para diminuir a aglomeração, para diminuir o número de casos contaminados que chegam e que aumentam todos os dias e a falta de leito para aqueles que precisam de leito de UTI e leito de enfermaria. Prefeito, só para trazer clareza aqui para o nosso telespectador, essa decisão de lockdown, ela está alinhada com esses 112 municípios que o senhor comentou logo no início da sua fala? E qual é o objetivo dela final? Apenas desafogar os leitos ou vocês pretendem esperar o aumento da vacinação? Bom, nós tivemos uma reunião no domingo pela manhã. É claro que boa parte aderiu imediatamente ao lockdown. Outros prefeitos estão ainda analisando algumas modificações, mas há uma adesão porque eles não têm mais condições de atender a sua população. A maioria desses municípios procuram o Rio Preto. E o que é que dizem os nossos provedores de Santa Casa, diretores de hospitais? Não há mais vaga. Não adianta mandar paciente para São José do Rio Preto. E nós queremos evitar que as pessoas morram em casa, morram nos corredores, nas ambulâncias. E por isso nós estamos pedindo a colaboração da população para tentarmos frear esse ritmo acelerado que está a doença e tentar atender as pessoas. É este o nosso objetivo. E temos procurado pedir a adesão da população. O Rio Preto tem aproximadamente 500 mil habitantes. A nossa região tem mais de um milhão de habitantes. E nós precisamos ter esta compreensão de que a única coisa a fazer neste momento é pedir a colaboração das pessoas. É o isolamento, evitar eventos para que o contágio não propague com esta velocidade que veio ocorrendo. Perfeito. Esse lockdown que foi decretado a partir da zero hora de hoje, não deveria ter sido feito antes, antes de chegarmos ao colapso desse que o senhor acabou de relatar para a gente, de que não há mais vagas nos leitos dos hospitais de toda a cidade? Isso não deveria ter sido tomado um pouco antes, antes de chegar nesse colapso? Não. Nós entendemos e eu me oriento pela ciência. Eu me oriento pelo comitê. Temos aqui um comitê gestor de combate à Covid-19, formado por cientistas, por professores, por médicos. Pelos profissionais de saúde. Porque entendemos que este é o caminho. Nos orientarmos por quem entende, pela ciência. E não tendo vacina para todos, nós apelamos. Nós estamos aí num convênio entre os prefeitos do Brasil, tentando buscar a compra também de vacinas, mas acho que esse é o grande movimento que tem que ser feito. Aí eu acho que nós estamos atrasados, porque é preciso vacinar. Os números já indicam, aquelas pessoas que foram receber as duas vacinas, pessoas com mais de 85 anos, diminuiu consideravelmente o número de pessoas internadas com esta idade. Então, é evidente que a vacina pode proporcionar esta situação, que é o que todos nós desejamos. A vacina é o caminho, é a solução para o problema. Mas enquanto ela não chega em grande escala, nós, prefeitos, que vivemos aqui, a angústia das pessoas, e constatamos através dos nossos diretores de hospitais, que não há mais leito, e que nós precisamos evitar que as pessoas morram sem assistência, sem que o sistema de saúde entre em colapso, não só o público, eu quero dizer, não só o sistema SUS, mas também os hospitais particulares, todos eles nos dizendo, de forma uníssona, que não há mais leitos disponíveis. Então, nós não temos outro caminho. Esse é o mais drástico, indiscutivelmente. É o mais difícil? É, porque são N as atividades. Você tem que regrar de forma ampla, e você nunca consegue atingir, e sempre tem uma situação ou outra que merece uma consideração e um posicionamento diferente. Mas, neste momento, nós temos que pedir o apoio e a colaboração. E eu espero que a população de Rio Preto e os municípios dessa região possam entender a gravidade deste momento, porque não é um problema nosso. Esse problema não pode ser politizado, não pode ter ideologia. Tem que ter ação concreta baseada na ciência, baseada nas orientações técnicas. É isso que estamos fazendo com um único objetivo, salvar vidas. Prefeito, quanto à vacinação, a cidade ainda tem doses, já terminou o estoque, deve continuar a campanha de vacinação. O senhor pode nos passar um retrato de como está, neste momento, a campanha de imunização aí na cidade? Nós estamos vacinando a faixa etária, se não me engano, é de 75 a 76, nas unidades de saúde. Nós temos, quando chega a vacina para uma faixa etária, nós temos o sistema drive-thru nos recintos de exposição e aqui, no lugar também muito amplo, que é a Swift, as margens da represa. Neste momento, esses dois drive-thru não funcionam, mas as UBSs estão abertas. Nós estamos atingindo quase um patamar de 10% da população vacinada. Está tudo muito com relação à vacinação. Eu quero dizer que Rio Preto sempre foi top, como de resto, todo o Brasil. Se é um país que tem uma capilaridade, um sistema perfeito de vacinação, é o Brasil. Por isso que nós sentimos muito que os governos não tenham afinado a sua linha de conduta procurando imediatamente comprar vacinas. É isso que nós queremos pedir para os empresários, para todos, para todos os governantes. Façam o que puderem fazer, porque se a vacina chegar, nós vamos diminuir a ocupação dos nossos leitos o mais rapidamente possível. Esta é a forma mais objetiva e mais adequada para o momento. Mas enquanto isso não tem, enquanto não chegam as vacinas, nós não temos outro remédio. A meu ver, orientado na ciência, orientado nos técnicos, nos médicos, é o isolamento social. É evitar o contágio e colocar a máscara no lugar certo, lavar as mãos, para que nós possamos sair dessa dificuldade. Porque senão a economia vai ficar capengando. À medida que nós sairmos fortes, a economia sairá também com mais robustez. E o Rio Preto está preparado para isso, porque tem uma economia diversificada. Pois não. Prefeito, eu queria voltar à questão das UTIs, só para a gente não terminar essa entrevista aqui, sem também trazer mais informações para o próprio morador de São José do Rio Preto. O senhor disse que apontou um cenário aqui sem muitos caminhos. E aí eu lhe pergunto, o senhor tem interlocução com o governo estadual, com o governo federal também para a transferência de pacientes, já que o senhor chegou nessa situação aí de colapso em São José do Rio Preto? Bom, a questão dos pacientes saírem daqui, nós temos o sistema CROSS, que é o sistema regulador. Nós temos pacientes inscritos no CROSS. Rio Preto tem, como toda a região, os últimos números são, parece que mais de 2 mil pessoas estão procurando locais para serem internados, para receberem o tratamento adequado. E o nosso relacionamento é muito bom com todos os governos. Ah, não tem havido falta de recursos, mas nesse momento não se trata mais nem de abrir UTI, porque não é só UTI quem falta, faltam insumos, falta recursos humanos. Portanto, é um complexo de situações. Por isso que nós estamos vivendo esse momento e a partir de agora, com esta velocidade do vírus, outros municípios vão ter que tomar uma atitude, você não pode ficar inerte diante de um quadro onde se tem uma única saída, uma única ação a desenvolver, que é o isolamento, que é pedir para as pessoas esse sacrifício. Porque não tem ninguém que não esteja sendo prejudicado com esta pandemia. Todos estão sofrendo, vocês jornalistas, as pessoas que estão em casa, a questão psicológica que está afetando violentamente as pessoas, mas nós temos que ter, nesse momento, um remédio amargo. E o remédio amargo chama-se lockdown. Isolamento. Participação da população. A gente sabe que lockdown não traz popularidade, mas observando dentro dos hospitais um médico ter de escolher quem vive e quem morre também é uma outra cena que ninguém quer viver. Nós agradecemos, então, a sua entrevista, prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo. Muito bom dia. Obrigada. Um abraço a vocês todos. Muito obrigado.